Olá pessoal, bem-vindo a mais um capítulo de Dicas do Gianni. Quem nunca descascou uma cebola na cozinha? É sempre a mesma coisa, aquela choradeira. Agora vou te ensinar como é que eu faço para não chorar. Você pega a cebola e coloca na água quente e deixa 4 ou 5 minutos. A cebola libera uma substância à base de enxofre, uma substância do capeta. Não podem rir? A cebola libera uma substância à base de enxofre. Essa substância entra no nariz, nas mucosas do nariz e provoca as lágrimas. Se deixar um pouquinho na água quente, isso acaba. Aí depois de ter deixado na água quente, você pega uma faca bem afiada e começa a cortar. Pronto, nada de choro. Essa é mais uma dica do programa Dicas do Gianni. Se inscreva no canal Espoledo e acompanhe as próximas dicas. Um abraço e muito obrigado. Dicas do Gianni. Se inscreva no canal Espoledo e acompanhe as próximas dicas. Um abraço e muito obrigado. Dicas do Gianni. Se inscreva no canal Espoledo e acompanhe as próximas dicas. Um abraço e muito obrigado. Dicas do Gianni. Se inscreva no canal Espoledo e acompanhe as próximas dicas. Um abraço e muito obrigado.